Em Birigui, a Polícia Civil prendeu hoje o líder de uma quadrilha que já causou mais de 300 mil reais de prejuízos a lojas de São Paulo e de outros estados. Luiz Otávio da Silva, de 50 anos, foi preso quando chegava nesta loja de celulares no centro de Birigui. Ele é suspeito de ser o líder de uma quadrilha de estelionatários que atuava na região. Os bandidos compravam mercadorias por meio de empresas fantasmas, não pagavam a compra e revendiam os produtos para outros estabelecimentos por um preço menor. Todas as pessoas confirmam realmente que ele agencia, outras pessoas alugam barracões, faz todo um engendramento criminoso, além de oferecer a carga para o destinatário final, mas ele nega, ele nega veementemente tudo. Ele fala que só conversa com as pessoas, enfim, cai em constantes contradições. É um sujeito que, além de ter conseguido ocultar algumas provas nesse período que esteve solto, é uma pessoa que, com certeza, dada a prática criminosa, vai continuar praticando vários delitos e isso a gente não vai permitir. Esta é a segunda fase da Operação Destino Final. Outros dois integrantes da quadrilha foram presos em fevereiro, também em Birigui. Um revólver calibre .38 foi apreendido com Luiz Otávio, que vai responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação de quadrilha, podendo pegar até 10 anos de prisão. De acordo com a polícia de Ipirapózinho, que lidera as investigações, o prejuízo das empresas até agora ultrapassou 300 mil reais. Apesar da prisão do líder da quadrilha, as investigações devem continuar. Mais pessoas serão presas. Essa é apenas uma célula, essa é apenas uma célula criminosa que foi desmantelada, mas existem várias dentro de uma ampla cognição. Apesar da quadrilha.